Salve, salve, minhas amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Guerreiro. Galera, hoje eu vou mostrar um presente que eu ganhei da minha tia, que ela trouxe ontem, né? Foi pra cidade vizinha, a maior cidade vizinha aqui, né? De onde eu moro, que aqui é minúsculo. É do tamanho do cabelo do meu... Então, galera, foi um presente muito nostálgico, né? Uma caixinha com algumas cartas piratas de Yu-Gi-Oh! Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né? O presentezinho magnífico, galera! As cartinhas top mesmo, me trouxe uma nostalgia sensacional, me fez... E foi um presente que, assim, me teletransportou pra uma outra dimensão, pra um pedaço ali da minha infância, né? Onde eu só comprava as cartas piratas vindo numa caixinha, assim, muito top, muito bonitinha a caixa. Então, minha tia achou e trouxe pra mim, né? Então, eu vou estar mostrando carta por carta pra vocês. Mas, galera, antes, meu xodos, eu vejo que muita gente não sabe, mas eu sou escritor, galera, também. Eu tenho livros publicados, esse canal começou a... Porque eu era escritor, que nem de foto eu não gostava. Se tirasse uma foto, eu saia... Ui! Ui, foto, foto! Ah, seu matuto! Você é um matuto, não é, que... Cala a boca, gnomo! É, mas pior que eu era mesmo um pouquinho matuto. Mas agora eu sou extremamente desenrolado, né? Eu sou era matuto pra foto, mas eu sempre fui, né, da resenha. Sempre fui zoeiro, em sala de aula, enfim. Então, galera, eu comecei até o canal pra mostrar os livros, né? Pra falar da minha carreira de escritor. Enfim, então, tá aqui... Ó. Tá aqui meus livros, né? Tem o Gritos da Floresta, que é um pequeno conto. E são encontrados nas melhores livrarias. Se você chegar numa livraria, dizer, tem um livro do Erick Lins, eu ia dizer que não. Aí você diz, ah, que bosta de livraria, né, meu? Então, tá aqui o Gritos da Floresta, o Animal Fúzio, o 1. E o 2, né, que faz parte da saga. O 2, ele vai estar com uma nova capa. Em breve, fiz uma capa sensacional. Passei vários, vários dias trabalhando nela. E tem a Lenda de Toshi, né, que também concorreu aí em vários prêmios. Então, esses são meus livros, né, minhas amigas? Eu sou escritor. Vou deixar o link aí na descrição pra você quiser adquirir, né, tá comprando aí meus livros. Então, galera, agora eu vou lhes mostrar a caixinha, as cartas que vieram, que minha tia me presenteou. Mas antes, galera, vamos dar uma olhadinha aí. Como tá tudo bonito, ó, tudo verdinho, cara. Tá só ouro. Então, vou aproveitar que eu tô com esse tripé e vou olhar o que é que tem no teto da minha casa. Olha aí, vocês viram? Se tiver até coisas proibidas aí no meu teto, não é problema meu. Vocês que viram primeiro. Foi que jogaram! Tirei a jaqueta, que tava uma quitura medonha. Então, vou mostrar aqui. Olha, amigos. Olha que coisa linda. Então, aqui está. E vou tá mostrando melhor agora. Vem! Sim, vou mostrar aqui também as que eu comprava antes, ó. Ignora a bagunça aqui, meus brinquedos. Aqui, ó. Era nessas caixinhas, véi, que eu tinha 2010, 2011, mais ou menos. Ó, aqui também. Aqui tinha outra também, ó. Ó, como era bonitinha. Aí, véi, foi muito nostálgico. Essas aqui são de 2010. É, 2010. Acho que essa talvez foi de 2011, mas as outras são de 2010. Ai! Esse brinquedo pesa. Aqui está. E eu vou mostrar, vou mostrar uma por uma pra vocês, galera. Top demais. Ó, aqui meus outros decks. Iocenjo, As Valkyrie, Mago Negro. Enfim, meus livros. Ó, galera, aqui está. Ó, aqui a caixinha muito nostálgica, véi. Me teletransporta pra 2010. Ali na infância aqui. Eu esperava ansiosamente quando minha tia ia pra Garanhuns. Né, que é uma cidade aqui vizinha, uma cidade maior. Ó, e na loja lá de brinquedos, dessas coisas, ela trazia as cartas, né? As caixinhas. E aí eu ia montando meus decks pra duelar com meu primo José. Né? Ele também comprava. E a gente era aquela rivalidade. E, pô, era muito massa, véi. Era muito top. E aqui está, vizinho, muito bonita a caixinha, ó. O Jaden, o melhor amigo dele, né? Atrás o Yugi, o Dragão Branco de Olhos Azuis. Então, muito top, véi. Aqui, ó. No antigo Egito, existia uma força muito poderosa que teve que ser trancada por um milênio. Agora, um menino libertou esse poder. É tempo de duelar. Muito massa, vizinho. Então, tá aqui, né? É pirata, mas, velho, termina sendo mais nostálgica ainda do que as originais, né? Porque, ó, a caixinha. Muito top. Vem nessa ligazinha aqui, ó. Eu já tirei, né? Já olhei. E aqui está, ó. O herói Elementar da Tempestade. Elementar da Tempestade. É porque, é mesmo, o título era em inglês e só a descrição que era em português, ó. É o aviário, né? O Sparkman, o Homem-Raio. E o herói Homem-Bolha. Juntava os três formáveis. Eu tenho essa que foi um amigo meu, chamado Jonas, que tinha me dado ela. E tá toda rasgadona ela. Ele me deu em 2007, véi. Eu ainda tenho ela. Toda remendada ela tá, mas eu ainda tenho. Eu sempre gostei de guardar, assim, quando eu ganhava algo. Então, aqui, ó. O Elementar da Tempestade, que é a fusão. Eu acho que é no episódio 1, se eu não me engano, o Jaden já usa esse monstro aqui. Aí, aqui, ó. Esse aqui que é a fusão lá daquela mulher de rocha. Esse outro aqui que é aquele, tipo, um guerreiro lá filé. Com outro que... Com outro lá, herói Elementar. São várias fusões, ó. De herói Elementar. Tá, véi? Dá pra montar até um deckzinho pra gente brincar aqui. Duelar. Ó, esse daqui, ele usava muito, véi. Essa fusão. O Jaden usava o tempo todo no anime. Porque esse daqui é do Kaiba, véi. Ele junta três máquinas lá e forma essa. Aqui esse outro. Outra fusão, ó. Muito top. Essa daqui que era daquela mulher. E esse outro. E aqui começam os monstros mesmo, né? Do deck. Elas são um pouco... São tipo mole. Né? E a cor delas é mais apagada. Ó, a diferença aqui da... Não de uma carta original, mas tipo, dessa impressão aqui que tá boa, né? Ou do meu livro mesmo, ó. Aquela impressão melhor, né? Mais colorida. E aqui mais apagadinha. Mas, véi, muito top. Muito nostálgico isso. Aí aqui a Bustinatrix. Né? O Homem Agila. Era uma coisa assim o nome dele. O Homem Raio. O Aviário. Véi, eu gostava muito do Aviário. Sempre que ele mandava esse monstro, eu... Porra, eu dizia... O Aviário. Sempre que nem é tão forte, mas... Tipo, é... A arte dele, assim, né? Que é top. Todos os heróis elementais, ó. Tem uma... Uma arte muito bacana. Então, ó. Esse outro aqui. Também é um herói elementar. Eu tinha ele nas cartas pequenininhas. Aqui o The Grafer. Muito bonito, véi. Muito top. O Guerreiro The Grafer. O Dragão Miragem. Véi, essa carta aqui vinha muito quando nós comprávamos nos pacotinhos. Vixe, que nostalgia. Aí aqui... Bomba do cemitério. Sem mais tarde, sei lá. Inflige 100 pontos de dano. Pra cada carta de seu oponente no cemitério. Pra cada monstro no cem... Carta no cemitério dele é 100 pontos de vida que inflige. Se tiver com mod e carta no cemitério, ele... Toma no papeiro. Aqui enterro prematuro, né? Paga 800 e revive um monstro. Não é preciso explicar. Todo mundo conhece. Aqui essa maga muito bonitona. Gazela, o rei místico das feras. Era do Yugi. Essa daqui também que revive dois monstros normais. Esse daqui, os cilindros mágicos do Yugi. Dragão Luster. Luster Dragon. Um dragão muito top. Aquela menina usava. Aqui esse espírito. Muito bacana. Um arte muito sinistra, né? Compulsório da evacuação precoce. É uma coisa assim. Que eu tenho ela também, né? Eu já usei até nos duelos. Aqui o guerreiro que retorna. Ó, o Skelingel. A pessoa vira e sorteia um card do seu deck. Ah, puxa mais um card. Quando vira ela, puxa mais um card. Aqui aumenta 15 monstros de terra. Ah, o Blader. Dark Blader, né? Muito top. Eu tenho ela também. Veio até no outro box que eu fiz. Quando eu ganhei as cartas. Eu tenho ela na versão coreana. Ou quase. Luster Dragon 2. Esse era muito top. Era a menina que usava lá. Aquela que apareceu. Acho que é na última temporada. Véi, muito bonita. E o bom é o cheirinho. O cheirinho também é top delas. Aqui. Essa aqui eu não conhecia. Ó, esse outro dragão é do Kaiba. Se eu não me engano. Ele usa no filme. Ó, essa aqui. Reencarnação de monstro. Revive o monstro. O Tornado. Véi, muito sensacional, bicho. Ó, esse daqui. Medicina. Ó, esse Jarro. Puxa mais uma. Véi, elas tem umas de apagadinha assim, né? Mas é muito bacana, véi. O Caribo. Que era do Yugi. O Pendente Negro. A Princesa de Tissurude. Essa eu não lembrava não dela. Só mesmo no Forbid Memory. Se eu não me engano, tinha ela. Aí fazia uma fusão com o Monstro Rocha. E formava aquela maga muito topzera lá. Aqui o Tributo. Guerreiro de Zera. Véi, que guerreiro bonito. Esse é muito bonito. Eu lembro dele. Véi, o bicho é muito lindo. É muito bacana, véi. E são cartas piratas, mas é muito top. Muito nostálgico, bicho. Fissura. E por fim, essa outra armadilha. Bicho, veio muito herói elementar. Quando a gente comprava, vinha um pouco mais bagunçado. Era umas cartas que não... Tipo, era só monstro de água e de fogo. Ou então, monstros dark. Uma coisa assim. Sempre vinha desse jeito. Já pra vinha assim, tipo, os heróis elementar, né? Todo certinho e tal. Era raro vinha antigamente. Já agora, eles colocam numa facilidade maior. Vou deixar na frente esse aqui, que é o mais bonito que eu acho. Então, muito top, né? Foi o presente aí da minha tia. Pra eu reviver as memórias. As memórias do guerreiro. Então, muito top, muita fusão. Dá até pra depois fazer um vídeo especial. Acho que lá no Guerreiro Vlogs, né? Fazer um duelo. Tipo, só com as cartas assim. Pirata comprar outro desse, né? E eu duelar com esse. O outro deck diferente. Meu primo, meu irmão, sei lá. Outra pessoa duelar. E a gente fazer um vídeo aí bacana, né? Só com as cartas que vier mesmo. E aqui já dá, véi. Pra fazer uns combins bacanas. Um deckzinho muito bom. Dá pra gente se divertir bastante aí, né? De qualquer jeito, a gente não participa do torneio. Até porque eu sou o melhor duelista. Eu sou o rei dos jogos. Né? E qualquer torneio que eu entrar, eu vencerei. Enfim. Mas muito bacana, véi. Muito bacana. A gente só joga brincando, né? Sem ser torneio oficial da Konami. Tem aquele negócio, véi, de... Ah, tá banindo carta. Que eu chamo de baboseira. Pra que faz? Pra depois banir? Faz sentido. Mas enfim. Muito top, véi. Muito top. Show demais. E é isso aí, véi. Ontem quando eu recebi, eu fiquei... Pô, véi. Que coisa boa. Tipo, fiquei bem animado mesmo, né? Relembrando a infância. E é muito top, bicho. Muito show de bola. Então, galera. O vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. E é nóis. Valeu!